Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente do exercício, Michel Temer, se reuniu hoje à tarde com o diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. A repórter Luana Karim está no Palácio do Planalto e traz para a gente essas informações. Luana, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Durante cerca de 20 minutos, o presidente interino Michel Temer e o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, falaram sobre as negociações e andamento na OMC. Azevedo colocou a instituição à disposição para ajudar o Brasil a sair da crise econômica. Vou colocar à disposição, não somente a mim pessoalmente, mas a OMC, o secretariado, a instituição, a ajudar o Brasil no que for possível para recuperar o caminho do crescimento econômico e facilitar a inserção do país nos fluxos de comércio internacionais. O diretor-geral da OMC disse também que a comunidade internacional não está hesitando em negociar com o Brasil por conta da situação política vivida pelo país. Azevedo disse que o Brasil é um parceiro que tem o seu peso específico, que é muito grande, uma das maiores economias do mundo e que é tratado como tal. Agora, Jaime, mudando de assunto, vamos falar sobre o atentado na Flórida, nos Estados Unidos, este fim de semana a uma boate gay. O Ministério das Relações Exteriores informou que não há registro de brasileiros entre os feridos no ataque a boate que fica em Orlando, boate de nome Pulse, e em nota o governo brasileiro disse que reafirmou o seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, repudiou essa violência sofrida pelas pessoas lá nos Estados Unidos, lamentou essa tragédia e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Voltamos com você, Jaime. Luana, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E o novo presidente do Banco Central, Elon Goldfein, assumiu hoje o cargo na instituição. Hoje foi a transmissão do cargo. Em seu discurso, ele afirmou que o objetivo do governo é reduzir os índices de inflação, o que deve garantir melhores condições de vida para toda a população. O bem-estar social proporcionado pela manutenção do poder de compra da moeda beneficia todos os cidadãos brasileiros, sem que o benefício de um reduza o do restante da população. Não há crescimento sustentável, bem-estar social, doeador, sem inflação baixa e estável. A manutenção de um nível baixo estável de inflação reduz as incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa, por meio de um menor imposto inflacionário, aquele que é um dos mais regressivos que temos. O ministro da Fazenda, que também participou da cerimônia de transmissão de cargo no Banco Central, voltou a afirmar que o governo tem como meta retomar a confiança do mercado. Ele explicou o caminho a ser tomado pela equipe econômica para que isso ocorra. A recuperação da confiança decorrerá do compromisso com a sustentabilidade fiscal, que é o resultado de ações de política que reduzirão a percepção de risco do país e permitirão que comecemos a ocupar a ociosidade que hoje existe na economia e que esteve crescendo até recentemente. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. 23 pedidos de prorrogação do Programa de Proteção ao Emprego já foram autorizados pelo Ministério do Trabalho, beneficiando empresas do setor automotivo, do setor fabril e do setor metalúrgico. Ao todo, 151 empresas solicitaram a adesão ao chamado PPE. Já são quase 56 mil trabalhadores que tiveram os empregos preservados. A adesão permite a redução da jornada de trabalho dos funcionários em até 30%, com uma complementação de 50% da perda salarial pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A empresa mantém o recolhimento dos encargos sociais, dos impostos e também do FGTS. Os brasileiros podem tomar de graça as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. É o Programa Nacional de Imunizações que oferece 27 tipos diferentes de vacina. As geladeiras dessa unidade básica de saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo, armazenam vários tipos de vacina. Este casal procurava a segunda dose da dupla adulto. O acesso é fácil e rápido, né? A gente não enfrenta dificuldade. É, não tem jeito. Uma hora ou outra, todo mundo precisa passar por um encontro que não é lá muito desejado, entre a agulha e o verdadeiro líquido precioso que fica nesses vidrinhos aqui. A ideia da vacina é essa mesma, ensinar o organismo a se proteger de uma série de doenças. É mais fácil você prevenir uma doença do que você tratar. E a vacina tem esse papel de prevenir as doenças. O Programa Nacional de Imunizações inclui 27 tipos de vacinas, além de 13 soros e 4 imunoglobinas. Todo ano são distribuídas cerca de 400 milhões de doses. Em todo o país, são mais de 36 mil salas de vacinação. O programa já ajudou a erradicar várias doenças nas últimas décadas. É o caso da varíola, da poliomielite e também da rubéola. Entre 2010 e 2015, o orçamento do Programa Nacional de Imunizações teve um crescimento de 140%. Como diz a Silvana, que recebeu a vacina da gripe, não dá para descuidar da saúde. Quanto mais campanhas tiverem, muito melhor vai ser, muito mais aceitação vai ter. E eu, de uns tempos para cá, estou me cuidando cada vez mais, porque eu sou hipertensa e eu tenho que estar comigo com a minha vacinação em dia. Com certeza, as minhas estão em dia e as suas. Para quem tem smartphone com sistema Android, dá para baixar um aplicativo, o Vacinação em Dia, para conferir se está tudo em ordem. Também é possível saber sobre as vacinas e programar lembretes para as campanhas realizadas ao longo do ano. O resultado da primeira chamada do ProUni já pode ser consultado na internet. Anote aí o endereço, siteprouni.mec.gov.br. Os pré-selecionados têm de hoje ao dia 20 para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. Nesta edição, o ProUni oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. E os estudantes convocados pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável por essa convocação. O período de matrículas foi aberto na sexta-feira. Essa edição registrou 871 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Os candidatos que não foram selecionados podem participar da lista de espera até o dia 17. A convocação está prevista para o dia 23. Os detalhes estão no sisu.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite em ponto, é claro, na Voz do Brasil e também às 8 da noite no Jornal NBR. Acompanhe as notícias também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho